É, eu também uso sempre livre e sempre seco. Ele me dá toda proteção no tamanho certo. Só ele tem a tripla proteção das três camadas. Na primeira o fluxo passa, na segunda é que o fluxo fica. E ainda tem a extra proteção da terceira camada, com a incrível cobertura sempre seca. O fluxo passa e não volta. Você fica mais limpa e mais seca. Isso eu não troco por nada. Eu também uso sempre livre. Só que o meu tem a cobertura seca e suave. Eu me sinto seca, com suavidade. E disso eu não abro mão. Só sempre livre se deve interpretar o que uma mulher deseja.